MÚSICA MÚSICA A revolução do Hip Hop Brasileira João 6, cumpria a Hip Hop O que garante a todo mundo que está presente aí É o seguinte Eu sei quantas pessoas tem Mas a gente vai fazer barulho por 10 mil pessoas hoje MÚSICA A parada é doida Salta seu fome é caralho MÚSICA 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 Falei a noite com as carretas em volta da piscina Seu nome tá no meu menu, a primeira da lista Sentou no banco do carona, é mal estar à vista Te levo pro Matel, carinho e hidromassagem Nós acelera o motor fazendo sacanagem E aí vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai finalizar, bonito Vem, 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 vai E aí vai, o som do assalto tá vestido de playboy As donas da cidade tudo quer colar por nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira só E aí vai, o som do assalto tá vestido de playboy As donas da cidade tudo quer colar por nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira, não acho que jogou Tem muita gente que tá feliz hoje aí São três palavras que eu tenho pra falar pra vocês Lealdade, humildade, cumplicidade Sucesso Sucesso e dinheiro passa É por isso que eu não tenho pena Quando não é prata é ouro, quando não é prata Hoje eu tô tipo o Waldo Spirra Eu tô cheio de malem, mas milho eu tô doce Eu tô cheio de malem, mas milho eu tô doce Deixa eu passar o caminho Calço, bate, suzinha Gravisão batendo, eu dou uma cadana Eu tô cheio de mal, não me sabe quem é Eu tô se rasgando os em pé Já a união faz a força e essa é minha Hoje tu tá comigo, eu não sou qualquer um Se pina, putinha, ganhar o padeirinho Hoje tu tá comigo, eu não sou qualquer um Mas se pina, putinha, ganhar o padeirinho Vem, vem, vem Vai, você e vai Só os bambu da cidade Motorizado na pista Com as linhas de parirão E convida Gente, ela me vê de carreta Coração de dona paga Bate igual garamê H3 é a lupa Vó toca é crê na garupa Aumento o rato Inveja, mas faço isso Sem culpa Desculpa aí Se eu destaquei no bagulho Ficou no acostamento Você parou e eu fui Pra ser direto Conte o modelo, os espertos Posso ser o cara errado Seguindo o caminho Cavalos e se lidar das mitiza E quem não quer Tão louco desse motor Eu vou me levar Eu tô cheio de money Pra mim eu tô doce Mas eu faço pose Calço no close E eu tô cheio de money Pra mim eu tô doce Me mexe com a ciência A pincos de nada E a visão bate no meu Toma placa na lata E eu tô cheio do origó Calço no pirata Se eu não quiser dar uma roupa daí Ela vai dar o meu carona É o cheiro que te deixa louco Que te deixa louco Que te deixa louco É o cheiro que te deixa louco Que te deixa louco Que te faz tirar a onda É o cheiro do pecório Que ela está embalando de mim Eu posso trocar seu óleo E não vem só que em cima de mim O cheiro da gasolina Que te alucina Faz você perder o chão O cheiro da gasolina Que me deu clima Mas você se sentir Vem comigo Ela quer fazer pose no meu carona 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 Ela olha onde eu passei Eu te pressionei E até te mais pensei Até pisei no meio A gente diz que é um casal de cem e mel Eu tava no carro Eu não vejo mal o tempo Gente de difícil Tenho compromisso também Mas tem um carro novo A atitude é ruim O cheiro que me mostra e tal Só quem sabe que isso é É o cheiro que te deixa louco Que te deixa louco Que te deixa louco É o cheiro que te deixa louco Que te deixa louco É o cheiro do petróleo Ela está inalando de mim Eu posso botar seu óleo Então vem sobe em cima de mim O cheiro da gasolina Que te alucina Mas você perdeu o chão O cheiro da gasolina Que me deu clima Mas você se sentir a tensão Vem comigo Fazer pose no meu carona Ela quer fazer pose no meu carona É o que eu faço 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 no meu carona E só quem sabe virou a minha Tem ninguém igual você nem meu Que liga toda hora, seu tempo até não chora Mas quem sabe amanhã vamos viver Esquece a ti, gente Agora é nossa vez Tá louco, cara, a gente tem nada Tem alguém que vai pro caralho De alguém hoje, hein?